Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boletim FPR. Acompanhe comigo os destaques da Universidade Federal nesta semana. O MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgaram na semana passada os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad. O Exame avaliou 15 cursos da UFPR de seis setores, que são ofertados em Curitiba e Matinhos. Dentre os cursos analisados estavam Turismo, Psicologia, Direito, Ciências Contábeis, entre outros. A ótima notícia para a UFPR é que, entre os 15 participantes, 11 ficaram com o Conceito 5, que é a nota máxima que atesta a qualidade do ensino. Os destaques ficaram por conta dos cursos de Gestão da Qualidade e Publicidade e Propaganda, que ficaram em segundo lugar em suas áreas de avaliação no país. Turismo, Administração Pública EAD e Jornalismo também tiveram destaque, ficando entre os cinco melhores cursos das suas áreas no país. É mais uma vez a UFPR mostrando a qualidade de seus cursos. Parabéns! Confira a lista completa lá no nosso portal, acessando o QR Code logo aqui abaixo. E aqui vai uma história inspiradora para você. A Ana Regina Silveira, de 73 anos, é uma das novas formandas no curso técnico em Agente Comunitário de Saúde, ofertado pelo CEPT aqui em Curitiba. A dona Ana entrou no curso em 2019. Ela conta que teve vontade de voltar a estudar depois de ter ficado viúva e sua mãe ter falecido. Além disso, ela é também portadora do mal de Parkinson, uma doença grave. Mas isso não impossibilitou ela de concluir o curso, não. Você pode acompanhar a história em uma matéria escrita pela Bruna Soares lá no portal da UFPR. Para isso, basta acessar o QR Code aqui abaixo. A UFPR possui cerca de mil estudantes acima dos 40 anos, que buscam complementar seus estudos ou fazer aquele curso que sempre sonharam. E sempre é tempo de voltar a estudar, né gente? Grande exemplo da dona Ana, que espero que possa inspirar o seu dia por aí. Uma dissertação de mestrado do curso de pós-graduação em odontologia apontou que uma série de distúrbios do sono em crianças pequenas está associado a problemas dentários. O estudo, conduzido por Bruna Luisa Máximo Ramos e publicado em um periódico internacional europeu, analisou cerca de 600 crianças em fase pré-escolar na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, matriculadas em escolas municipais. Entre os resultados, a pesquisadora verificou que 21% das crianças apresentavam distúrbios respiratórios de sono e outros transtornos relacionados. Também foi observado que mais da metade delas tinha algum tipo de desconforto dentário. Você pode ler a matéria completa no site da revista Ciência UFPR. E a nossa universidade recebeu na semana passada a 13ª edição do Congresso Internacional da Associação Brasileira de Linguística, a Abralim. O evento reuniu pesquisadores e estudantes de todo o Brasil, além de importantes nomes do mundo da linguística, para discutir a respeito dessa área do conhecimento, que envolve linhas de pesquisa como análise do discurso, a fonética, línguas de sinais e até linguagem da computação. Você pode conferir como foi o evento acessando o QR Code logo abaixo. As palestras também foram transmitidas ao vivo pela UFPR TV e podem ser acessadas no canal UFPR Eventos, lá no YouTube. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV, lá no YouTube. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho